Música Vendi o meu cavalo, arreio e acela Larguei a boiada, fechei a cancela Fechei o meu cavalo e a esposa dela Eu fiz tudo isso só pra casar com ela Neste domingo 16 de janeiro de 2022 Foi realizada a sétima cavalgada da Fazenda Manacá No município de Mairi Hoje nós estamos aqui para darmos início A nossa cavalgada E vamos até este momento pedindo a Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Mão do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam conosco De agradecimento à força superior Ao nosso Senhor Jesus Cristo Em tempo também agradecer a nossa mãe Nossa Senhora Aparecida Pela proteção Depois do momento de oração Na frente da igreja do povoado Bom Sucesso Os cavaleiros e amazonas Deram uma volta na praça Atrás do paredão O Cobra Depois seguiram para o local do evento O grupo Tô Chegando do município de Vazera Roça Foi o mais organizado E ganhou um carneiro Os grupos Se tem nós Tem festa E Fivela de Prata Também receberam premiações Muito obrigado por todos Nós ter ganhado o carneiro O grupo Tô Chegando Sempre nunca foi pra voltar puro Sempre vai pra ganhar Não vai pra perder não Pra isso nós trabalha Só que tem uma coisa Que eu agora tô prestando De botar algum presidente No meu lugar Que eu tô ficando velho Não presto mais Presto mais pra fazer isso não Tá muito corrido O meu negócio agora Só é amar Somente A troca é boa Viu Nosso amigo Liu Conta pra gente aí A felicidade primeiro De estar marcando presença Aqui nesse evento E mais Essa roupa de couro aqui É só pra se caracterizar No evento Ou o senhor é vaqueiro também Eu agradeço a todos os amigos A festa E a Elie E Eduardo E Essa Esse termo de couro Que a gente veste aqui É Representando O nosso nordeste E Essa menina É É uma prima minha Ela tá entrando agora No grupo E eu sou vaqueiro Há 28 anos Aqui nós tá representando A cultura do nordeste Parabenizar aí pelo evento E dizer né Que a gente tá sempre presente aí O que a gente puder fazer Pra participar da brincadeira Tamo junto aí Bom demais Embora tocar o som aí E botar cachaça pra descer Valeu Bruno Quero que você me diga Quanto os peixes tem no mar Tem 17 traíra E 17 judiar Ô Eu gosto de você meu amor A locução ficou por conta de Diego Silva O Paredão O Cobra E o Palio Detona Animaram o público presente Depois aconteceu o show da banda Pegada 100% Com participação de Véu O evento foi organizado por Elieide E Eduardo de Bom Sucesso Com apoio de amigos E comerciantes locais E da região Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, parada Tapa, 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 parada Na grava É a pricha bebê que eu cheguei É a pricha que eu cheguei Vai Tapa, tapa, tapa Tapa, parada Rota, tapa, rotaba Rota, tapa, parada Na grava Olha o sucesso dos Valeu Pegada 100% Só quanto nada Agora não vai limar Agua e Barrinhos Alô Marcelo Estourado E falta nada Regressarada Alô Vinícius Galera do Angico Eu me engano Não quero atar Passar a nada Não é real Hoje a gente lá Joga o sucesso André Pegada 100% Diretamente de Angico Para a bola do Brasil É a tua sorte É que eu não conheço Não conheço o meu amor Conhecendo o meu amor Estou passando pra não me contar Tudo o que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não vai faltar coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desenhar Canta, canta toda a dela Vai que amanhã Toda a dela Misturar Dropマis Don't move Don't move Whoa 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 Whoa